Música Iniciando a comparação, o iPhone 11 Pro é um smartphone com internet 4G Dual SIM e o Wi-Fi rápido, com 14,4 cm de altura, 7,1 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 188 gramas. Por sua vez, o iPhone 15 Pro é um aparelho com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 14,6 cm de altura, 7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 187 gramas. Na parte da frente, o iPhone 11 Pro tem tela infinita de 5,8 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 15 Pro, temos display infinito de 6,1 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 11 Pro, vem a câmera principal tripla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 15 Pro traz o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 48, 12 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 11 Pro foi lançado com o sistema iOS 13 e processador Exa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 15 Pro veio com iOS 17 e processador Exa-Core ligado com 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o iPhone 11 Pro chega com alto-falantes estéreo e entrada Lightning para fones de ouvido. Já o iPhone 15 Pro também possui alto-falantes estéreo, mas com entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 3046, o iPhone 11 Pro tem armazenamento de 64 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 15 Pro conta com bateria 3274 e com armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB ou 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 11 Pro são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica e modo noite e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 15 Pro são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica, modo cinema, ação e noite e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 11 Pro pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 15 Pro pode ser uma boa nos seguintes preços e ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. e também até mais vídeos sobre o canal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto